Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera a seguir eu vou deixar rolar uma gameplay que eu acabei flagrando ontem aqui No meu canal de lives, o canal Aliados Gamers Oficial Nessa live aqui eu acabei flagrando uma missão que não era pra estar liberada ainda Então eu vou deixar a gameplay pra vocês de uma missão que acabou vazando Acabei jogando sem saber A Ubisoft acidentalmente, segundo a notícia aqui do site Game Vícios Liberou a missão com o Danny Trejo, aquele ator de Hollywood Acabou que eu joguei sem saber disso Capturei ali em live E vou pegar o trecho que eu joguei essa missão E jogar pra vocês verem aí a missão liberada acidentalmente pela Ubisoft Em Far Cry 6 Essa missão, pra quem não sabe, era pra ser liberada somente em dezembro A gente só ia poder jogar isso em dezembro Acabaram soltando sem querer Mas ontem mesmo eles correram atrás e corrigiram Até a gente jogando, ó, o Danny Trejo aqui, ó Né, e tal O ator lá, ó Tá vendo? Ficou bem legal Até que fiquei bem animado quando eu vi Falei, nossa, a missão apareceu do nada E aqui tá falando até no site Que pra corrigir o problema de liberar a missão antes Ontem a Ubisoft soltou uma nova atualização Que corrige diversos bugs que estão presentes no jogo Então eles aproveitaram pra corrigir a liberação da missão E já lançaram aí também uma correção de bugs E o jogo ficou com 90 gigas agora aí Para o Playstation 5, beleza? Estou jogando no Xbox Series S A captura aí é no meu canal Aliados Gamers Oficial Quem quiser conhecer o canal, seja muito bem-vindo E fique então com a gameplay aí a seguir Que a Ubisoft deixou liberar acidentalmente aí pra gente, beleza? Bora lá! Fala, galera do canal, beleza? Beleza, aliados Gamers novamente com vocês E vamos lá, continuando a nossa saga Larga tudo e vem com o pai Dani Trejo? Como em Machete, Dani Trejo? Como em Trejo de Heat, como em Navajos de Desperado Fala, Juan! Corta essa, Dani A gente se conhece há uma vida Ele tá tentando me acompanhar na bebida desde que chegou Bom, na verdade, não é o Bebe Mas ele tá aqui Não que eu não acredito em você em todo lugar Mas, se vocês dois são tão bons amigos Por que você não está falando em inglês? Porque a única coisa melhor do que um Dani São dois Dunes É show de bola Ele tá na fazenda de crocodilos E aí, mano, não traduziram essa parte do jogo? O que? O que você? Por que ela tá falando em inglês? Do nada Para, o ator Dani Trejo Vai fazer uma participação Eu não tava brincando Ela tá falando em inglês, cara Ah, tá de brincadeira Eu acho Eu acho que é essa missão Que deve estar em inglês, mano Vai ver que essa missão Não tava no cronograma da dublagem Que é a única missão Que ela fala em inglês Oh, meu Deus Obrigado pelo bom Senhor Que você conseguiu E ele também não fala em português, né? Pra pegar a dublagem original, ó Agora ela falou em português, você viu? É só na missão Mano, olha aí o Dani Trejo, mano Então, eu sou Trejo E eu sou Rojas Eu estou aqui porque Tudo bom que aconteceu comigo Acabou como resultado direto De ajuda de alguém outro Caraca, que muito louco Caraca, que muito louco E aí, Eric Salve, salve Então, se você puder encontrar Minha panela e salsa Eu posso fazer tacos E aí, nós podemos Obvete nosso sucesso Revenção! Obrigado, eu não vou esquecer disso. Lembre-se, pinapples, carne e salsa é o combo mais letal de taco que existe. Que salsa! Estamos indo meu amigo, estamos indo, devagar e sempre. Devagar e sempre, sempre. Ah, ele que é meu fã. Olha lá, machete, só os filmes. São só filmes, você está lutando uma revolução. Você sabe, o que eu tenho que fazer é uma luta contra a Revolução Mexicana. Ficou em prisão usando uma menina com um pedaço em torno. Ficou em um pedaço. Muito doloroso, meu amigo. Eu acredito. Cara, essa missão é inesperada, mano. Essa, essa não... Essa me surpreendeu, cara. Essa, eu não vou mentir não, essa me surpreendeu. A mulher começou a falar inglês, agora eu entendi. A mulher começou a falar inglês, agora eu entendi. Pra ela se comunicar com o... Com o maluco aqui, que... O Dani Trego, né? Que... Mas por que que ele não fala espanhol, né? O Dani Trego não fala espanhol? Não habla espanhol. Que é pra poder dar um... Uma dinâmica pros americanos, né? E aí, Laio! Beleza? Oh, Laio, você viu essa daqui? Você viu essa missão, Laio? Que a gente conhece o Dani Trego? Quator? Sim, Esperanza. Não há família, mas... Orphanage, então... Military dropout, então... The street. Você não vai gastar algum tempo no joint? Não, não há tempo difícil. Boa para você. Eu fiz tempo em cada pen na Califórnia, antes que eu finalmente vi a luz. Sim, eu vi que você entrevistou na TV sobre isso. A missão é tão nova que os caras nem dublaram a voz dela, né? Deixaram a voz original. Acredito que pra poder se comunicar melhor ali com o ator, ela não falar em inglês e ele em inglês também. Acho que foi mais ou menos isso, né? Ok. Corolla Trejo, signature salsa. Agora pegamos o molho, agora falta pegar a salsa, né? Não, os abacaxis, o molho de salsa já foi. Apenas olhando, Rojas. Ainda procurando esses ingredientes? Sim, ainda procurando. Ei, então... Como você conhece o Juan, de qualquer forma? Mano... Todo mundo conhece o Juan. Eu conheci ele em San Quentin, muito atrás. O Narc está caindo para a posseção. O que é aquele diabo, de qualquer forma? Ele ainda me ganha dinheiro. Isso explica por que ele não queria vir. O que? O que? O que? O que? Os caras fizeram igualzinho, mano. Ainda bem que aqui os caras colocaram o marcador certinho, né? Ainda bem que aqui os caras colocaram o marcador certinho, né? Eu tenho todos os ingredientes de taco, Trejo. Sim, tudo bem. Você é o melhor para nós. Vem para minha cozinha. Você está jogando, Lion? Você está jogando? Se quiser jogar aqui, vem. Vem com o pai, vem com o pai. Que o pai está on. Vem com o pai. Que o pai está on. Apenas coloca esses ingredientes para que eu possa cozinhar Eu não posso cozinhar até que eu pegue esses ingredientes Olha eles Olha ele aí Olha ele aí Cinco de Maio Você está fazendo ótimo, mantenha-se Você está quase fora do inferno, Trejo Você tem esses ingredientes para mim ou o que? Apenas coloca eles aqui Obrigado por me ajudar a encontrar os ingredientes Você me fez um favor Eu nunca me esqueço Sem problema, cara Você tem tudo que precisas agora? Sim Apenas precisa cozinhar esses bebês Você é o único que eu tenho essa nova receita para a minha cozinha Eu estaria aqui Regulando É hora de cozinhar É um taco no setembro Estou bem certeza que é frio, cara Uma vez que você provar meus tacos Você vai perceber que todos os dias é taco no setembro Eu amo comida Se eu não funcionasse, eu seria 400lb Atenção! Este é o Ministério da Comunidade, Importa, Exporta, Distribuição e Firearms Oh, não Não, não esta foda de novo Uma receita de meus tacos E agora ele não vai me deixar alone Eu tenho que começar a minha cozinha Para assustar seu negócio ilígado E alimentar todos os seus tacos Dê-me seu taco E viva para ver outro dia Eu não posso parar agora Isto requer a minha concentração completa Pegue-o para trás enquanto eu coiso Eu tenho você, Trejo Ok Vai ter um ataque Vai ter um ataque Mierda Inimigo Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Olha lá, lá vem os caras Sim Bate meu cachorro não, miserável Bate meu cachorro não, que dá ruim para vocês Opa Opa Equipamento errado Como você ainda está vivo? Eu preciso pegar esses incríveis tacos para mim! Eu preciso exportar por razões oficiales de exportação! Mata meu cachorro não, vagabundo! Olha só meu cachorro! Distrai bem ele para mim! Mousa! Mataram meu cachorro! Você está indo muito bem! A receita secreta! Eles querem receita! Não importa se você tem que nadar! A receita secreta, eles querem receita! Apenas eles! E não esqueça de pegar essa receita secreta! A receita secreta, eles querem receita! Cadê eles? Ah! Vem de trás agora! Ferrou! Ah não! Caramba! Aqui é ruim para atirar neles! O que é isso aqui, vagabundo? Opa! Uma injeçãozinha aqui que está tenso! Muito tranquilo! Muito tranquilo com essa armada, às vezes! O cheiro está bom! O cheiro está bom! O tipo de preferência e dedicação que leva tempo! Com certeza! O que é isso aqui? Os tacos incríveis! O que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente está preocupada com o Rando! Ah não! Errou! Ah! Exeriu o bagulho errado! E a granada Olha isso, boa Caraca Ah, o trem roubei da cobertura, isso Muito ruim Espera aí, vamos logo assim Essa arma é ótima, mas de longe ela é meio ruim Opa, o Laio entrou Entra no grupo aí, Laio Chama grupo, daqui a pouco eu entro Quando você chamar Ele levantou o cara Ai, droga Vou morrer Tá bom, tá bom Boa, Laio Ok, é isso Caraca, me acertou o bagulho, mano Eles têm suporte aéreo Vinga, tudo isso para fracos? Caraca Calma aí, calma aí, calma aí Cadê o piloto? Cadê o piloto? Cadê o piloto? Eu te vejo, taco terrorista Eu te vejo Faz É melhor eu pegar a bazuquinha Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Cablau Só mais um, só mais um Foi Uhul, recebi Rapaz, muito louco aí, mano Bom dia Bom dia, tio Neo Beleza? Valeu, Laio Chegou bem na hora O Laio tá aqui no grupo comigo? Tá me ouvindo, Laio? Ah, tamo junto Rapaz Essa missão foi treta E aí, Mr. Sighter Salve, salve Nossa, muito louco, mano Essa missão, muito louca As emboscadas aqui foi cruel Entrou bem na hora certa Entrou bem na hora certa Ah, agora vão me entregar o taco Os tacos Ah, agora vão me entregar o taco Os tacos Você não está comendo? Eu não posso Eu tenho que assistir Essa missão Caso essas igrejas virem Pegue as chicas Da minha direita Está na garagem Eu marquei Os tacos No mapa Não Obrigado, Lojas Eu diria boa sorte Mas eu não acredito em sorte Eu acredito em karma Você faz o bem E você faz o bem E você faz o bem E você faz o bem Se você fizer o mal E aí Caraca Muito louco Muito louco, cara Essa é a melhor missão secundária do jogo até agora Foi tipo surpresa, tá ligado, Lário? Não foi tipo Foi inesperado, mano Legal, está igual a... Fizeram bem feito, né? Sim O design dele E a... E quando você fizer essa missão Você vai ver as falas dele, mano Que muito louco Ele... Ele falando que ele teve na prisão E tal Uma qualidade absurda, mano Ela falando... Fazendo referência aos filmes dele Falando dos filmes dele Ah, eu assisti tal filme... Tal filme... Caraca, mano Tu viu? Tudo bem Bora Essa aqui agradou, hein? Essa... Farquai ou Farquai, papai? É... Essa aqui foi da hora Esse Farquai tem os seus defeitos Mas... Também tem muita coisa boa Caraca, do nada Deu dano no... Vinga Ah, ganhamos a moto dele, ó É, ele é ligeiro É, ele é ligeiro O que eu quero dizer Quanto melhor você é Quanto melhor você é Quanto melhor você acontece Quanto melhor você acontece Você é uma boa pessoa Então você tem coisas boas E você é um maluco humanitário E você é um maluco humanitário Obrigado, Cleo Então, você vai para casa agora? Como você vai esperar? Você precisa de minha ajuda Eu conheci essa cabine chamada Lola Ela me disse que os militares estão desenvolvendo algumas armas realmente perversas Ah, deve ser para aquela nova missão, né? Que vai ter lá na Lola Eu preciso ir ver a Lola Ok, nós devemos se juntar novamente Para que você tenha gostado de fazer um sequel Não foi nem dublado essa parte também, né? Eu estou... Em qualquer lugar, em qualquer momento Seriamente Eu sou o seu número 1, cara Homem? Ok, tudo bem Só fico Tu é o seu herói aqui, Homem? Tem certo Sim, sim Estou muito seguro Ei Tu tá bem, Rojas? Tu também, Rojas Tu também, Rojas Tinha foi Acho que só tinha que pegar a moto dele Que você teria que levar para algum lugar Não acho que não Acho que não Obrigado.